Olá pessoal, bem-vindo de volta ao canal. No painel de novidades de hoje, nós vamos dar sequência ao vídeo anterior que fala sobre as novidades no Google Meet. Então, se você não assistiu ao vídeo anterior, clique no card que está aparecendo aqui em cima. Se já assistiu, vamos às novidades então. Eu sou a Laís Lopes, especialista Google Cloud aqui na Conecta Nuvem e vou trazer para vocês mais um pouquinho sobre o Google Meet. Está previsto para outubro, novembro e dezembro mais funcionalidades para o Google Meet. E eu faço um desafio para vocês. Quero ver aí quem tem mais ideia de novas funcionalidades que o Google pode lançar aí para a gente no Google Meet. Então, coloquem aqui nos comentários uma funcionalidade por comentário para a gente conseguir contar quem deu mais ideias. A primeira novidade que eu trago aqui para vocês é com relação ao fundo das nossas chamadas. Se você já ficou meio sem graça porque apareceu uma porta que não deveria ou alguma coisa ali atrás que não seria legal, vai poder solucionar esse problema a partir dessa nova função. De acordo com o Google, a gente vai poder dimensionar melhor o tamanho do nosso fundo ou até mesmo deixar ele meio borradinho, assim como está nesse vídeo. A segunda novidade que vem por aí é muito legal, principalmente para os professores, pois será possível dividir as turmas em pequenos grupos simultâneos. E a terceira novidade que vem mais lá para o final do ano é sobre a possibilidade de a gente ativar o Perguntas e Respostas, o Quiz e o Levantadas de Mão. Essas funcionalidades ou algo bem parecido com elas já está disponível no Google Apresentações. Nós estamos preparando um vídeo que vai ser o nosso próximo vídeo aqui do canal onde a gente vai explicar para vocês como que vocês já podem utilizar essas funcionalidades através do Google Apresentações para tornar a aula online muito mais dinâmica. Se gostaram dessas novidades, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber o aviso do próximo vídeo que vai explicar sobre as apresentações. Se ficou com alguma dúvida, também pode colocar aqui nos comentários. É isso aí, pessoal. Desafio lançado. Não esqueçam de deixar o seu like aqui no vídeo. Valeu. Tchau, tchau. No painel de novidades de hoje, nós vamos continuar a nossa dica. Então, se você não assistiu o vídeo anterior, clica aqui no card ou aqui. Pode ler lá. Tá vendo o vídeo aí? Aqui? E vou trazer para vocês mais um pouquinho sobre o Google Meet. A segunda novidade que está por vir... A segunda novidade que vem por aí... 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 A segunda novidade que vem por aí é muito legal, principalmente para os professores. E a terceira novidade, mas não menos importante, são... É isso aí. A segunda novidade que vem por aí... 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 Obrigado.